Música Vamos recuperar o Juventus, pô! É, tem que recuperar Tá filmando? Tá filmando Eu sou do tempo de... Era garoto, eu ouvia Ouvia no rádio, né? O Juventus jogar o Campeonato Paulista Exatamente A diretoria nova, o Toninho e o Paulinho Que pediram pra entregar pro senhor Olha aí, Paulinho, vai ser meu Meu tio do coração, esse tipo é do Palmeiras Logicamente, né? Fico feliz de saber que o Juventus Tá vivo, tá certo? E me faz recordar Cinquenta e poucos anos atrás Ali, quando eu ouvia no rádio de filha Os jogos aí do Juventus Tá legal, né? Agora ganhou o jogador de peso Aqui, ó Ô, rapaz! Eu tô com noventa quilos, né? Um abraço, pessoal Valeu, boa sorte do Juventus aí Tchau, tchau